Fracasso porque não conheço as causas das enfermidades do meu paciente. Nossa, isso é uma queixa muito comum do profissional de saúde em geral. Seja você terapeuta em geral, profissional de medicina chinesa que acabou de se formar, ou já é formado há 30 anos, fisioterapeuta, não importa a sua área. Se você trabalha tratando um ser humano, isso é uma queixa muito frequente. Seu fracasso profissional pode estar associado, fracasso, dificuldade para ter paciente, crise financeira, dificuldade para se manter no mercado que é tão acelerado aí, tantos profissionais de saúde se formam a cada ano. Bem, um dos maiores motivos, eu vou te apresentar nesse vídeo que tem solução. A causa das enfermidades existe, só que para isso, muita atenção ao primeiro ponto, ao ponto mais básico de qualquer enfermidade crônica que exista. Tá bom? Eu vou te mostrar até o final desse vídeo um ponto básico, que é o primeiro degrau de dezenas, centenas de doenças. Por isso, até o final do vídeo, diga aqui para mim, por gentileza, aqui abaixo, Raquel, fez sentido? Observe isso na minha prática clínica? Vou ter mais atenção com esse quadro? Ou então não entendi, não fez sentido para mim? O seu retorno é o mais importante para a continuação dessa produção de conteúdo, combinado? Então vamos lá. Até o final desse vídeo, eu quero saber qual a utilidade dele para a sua prática clínica. Então vamos lá. De acordo com a medicina chinesa, toda enfermidade tem causa precisa. Como a medicina chinesa encontra a causa das enfermidades? Eu vou mostrar o primeiro ponto, o ponto mais básico, porque se eu fosse mostrar todo o processo de adoecimento, ficaríamos aqui por horas. Então, o primeiro ponto é, a medicina chinesa trabalha, trata, através do mecanismo de ação dos canais. Está aqui para você, ó, canais e colaterais que impulsionam o sangue na direção correta, mantém toda a função da estrutura física, glândulas, cérebro, órgãos, todos os tecidos, metabolismo, função cardíaca, depende diretamente desses canais. A grande questão desse vídeo é, que canais são esses? O que circula nesse canal? O que promove a função dos órgãos? E aí eu vou para o conceito mais básico e mais difícil para o profissional que começa a trabalhar ou que já trabalha há 30 anos utilizando conceitos da medicina chinesa. Então, mesmo que você não trabalhe com a medicina chinesa, fique atento se você trata um ser humano nesse conceito básico de como ela trata, como ela orienta, como ela chega à causa das enfermidades. Nesses canais circula energia, só que a dificuldade da compreensão dessa energia leva ao caos do profissional que trabalha com esses conceitos. Eu vou mostrar de uma forma bem clara o que é energia, o que circula nesse canal e por quê? Porque essa série de canais, que é uma rede que chega a toda a estrutura física da pontinha da cabeça até a ponta do dedo do pé do seu paciente, ela impulsiona, essa rede impulsiona sangue, líquidos e mantém todas as funções. Porque a energia, primeiro, é a força propulsora desse impulsionamento. Mas a energia é produzida dos órgãos, ela é produzida a partir do interior dos órgãos. Ela pode aumentar ou diminuir. Por exemplo, num paciente que tem covid, adoece muito rápido, muitas vezes já chega aí a ser internado, paciente às vezes com a idade nem tão avançada. Essa imunidade interna, essa força de circulação depende diretamente desses canais. Então você pode tratar o seu paciente mantendo os canais, mantendo a circulação, aumentando a produção dessa energia. Essa energia é o que movimenta toda a estrutura física. E um pouquinho mais, se ela não for desgastada, consumida, com hábitos errados, excesso de trabalho mental, estresse, preocupação excessiva, emoções bloqueadas, uma série de alterações que consomem essa energia, ela pode virar matéria. Então imagina no seu consultório, se você orienta o seu paciente a poupar essa energia para que ela forme mais células, hormônios da tireoide, mais células da pele, tecidos internos, mais sangue, exatamente. É um mecanismo clássico da medicina chinesa chamado chi hua e vu hua. Muito importante. Energia poupada vira matéria. Matéria bem formada produz energia. E essa energia é desmaterializada um pouquinho mais e vira pensamento e emoção. Para que fique mais claro e você possa utilizar esse vídeo na sua prática clínica, eu vou te mostrar agora cinco funções da energia. E depois eu vou te apresentar como a falha da energia de um órgão adoece, para que você possa, até o final do vídeo, orientar o seu paciente, aproveitar esse vídeo para a sua prática, com orientação. Vou te apresentar já aqui algumas práticas para você introduzir no seu consultório e modificar, te levando aí a ser uma autoridade mais firme na sua prática clínica. Tá ok? Então vamos lá. A energia tem cinco funções básicas. Dá aqui para você. Primeiro, ela impulsiona. Impulsionar. Impulsiona o sangue, os líquidos, aumenta a circulação no cérebro para aumentar a produtividade mental. Impulsiona todos os líquidos das cavidades articulares, mantém toda a circulação interna. Se ela for fraca, a circulação não chega, levando à apatia, queda de produtividade, queda da memória, e uma série de alterações. Segundo, transformar. A energia transforma o sangue em pensamento, porque ela desmaterializa. Essa função é um espetáculo. Define aí uma série de enfermidades. Ela transforma o alimento em sangue, quebrando toda a cadeia alimentar aí, toda a base de formação, de imunidade, depende dessa função, de transformar o alimento em sangue, o sangue em pensamento, transforma a energia, se materializa em células. Tudo isso é base da transformação em enzimas, em proteínas. O que não for mantido no corpo, vai embora. Por exemplo, proteinúria, hematúria, sangue na urina, proteína na urina, energia que não foi transformada, não foi mantida no corpo. Está aí na terceira função, que complementa a segunda. Fixar. A energia transforma toda a matéria em não-matéria e acumula a energia, não gasta, para produzir matéria nova e ela fixa os líquidos. Então, se o paciente produziu aí uma boa energia, o baço, por exemplo, é um grande produtor de energia. Por isso é um órgão que eu faço tantos vídeos. O baço produz energia e a energia fixa. E a terceira função dela? Fixar o quê, Raquel? Vamos lá? Fixar o sangue nos vasos. Fixar a urina, para que o paciente não urine aí 10, 12 vezes por dia. Mantendo o sangue no vaso, ele mantém função vital. Porque para a medicina chinesa, o sangue é um líquido nobre. Quando o sangue chega na área, ele produz função. Então, quanto menos circulação na cabeça, menos produtividade mental. E o pior, na maior parte das vezes, isso não aparece no exame laboratorial. Mas um profissional de medicina chinesa sabe avaliar se o sangue está chegando na quantidade e intensidade certa ou não. Então, transformar é manter todas as transformações, das mínimas às máximas do corpo. transformações é produção de hormônio, produção de todo o ácido clorídrico para a digestão, produção de células novas nos ossos, na pele, no sangue. Enfim, essa função realmente é um caos hoje. Vários pacientes, por não transformarem bem, adoecem de forma acelerada. Quarta função, aquecer a energia que mantém a temperatura corporal. Quantos pacientes se gripam com facilidade, sentem muito frio, estão sempre cansados, porque não tem um bom aquecimento. Esse calor do corpo vem da energia. E ele pode aumentar. Se você orientar o seu paciente inserindo certos alimentos, realizando mocha, bustão, por exemplo, que é artemísia, uma erva chinesa que aquece pontos para aumentar calor, orientando emoções, alegria, iniciativa, paciente que sabe se impor, ele aumenta também o calor interno. Então, a medicina chinesa tem regras básicas para que esse calor aumente e recupere aí o aquecimento interno. E, por último, função de proteger a energia que mantém a adaptabilidade do seu paciente em relação ao meio. Então, protege toda a estrutura física através de uma barreira energética para que ele não pegue um ar-condicionado um pouquinho para ir junto com a aquecer. Vai no cinema, pega o ar-condicionado e já chega em casa espirrando. Eu tenho paciente que ele trabalha o dia inteiro no banco com o ar-condicionado central muito forte. Para sempre. Chegou com crise de apatia, alergias, genites, e o frio penetra. Porque é um paciente que já está com a energia fraca, sem proteção, sem aquecimento, ou uma porta aberta para as enfermidades de origem externa que penetram. Tá ok? Então, essas cinco funções. Só que para a sua prática, para você aproveitar mais esse vídeo, eu vou te dar um exemplo mais claro. Então, anote agora que é um exemplo muito importante. Paciente com deficiência da energia do baço. O que significa isso, Raquel? Muitos profissionais de saúde me interrogam porque mandam várias perguntas que não sabem exatamente de acordo com a medicina chinesa, quais as funções desse órgão, por que ele é tão afetado. Então, aí, para você, prontinho para o seu consultório. Quando eu falo deficiência da energia do baço, significa deficiência da função para a medicina chinesa. E qual é a função do baço? Quando ele fica com energia fraca, que você vai observar com pacientes sem sede, sem fome, com muito sono e cansaço, ele perde a função, que é produzir mais sangue, absorver os líquidos, manter a circulação na cabeça para um pensamento focado e produtivo. Portanto, menos produção de sangue, produção mental fraca e paciente com edema. Nossa, deficiência da energia do baço pode gerar já essas alterações? Um pouquinho mais. Dor de cabeça, apatia extrema e o paciente começa a inchar. Seja edema na pálpebra, nos pés, distensão abdominal, retenção de líquido cada vez maior. Um pouco além, se a deficiência de energia se mantém, se torna deficiência de ian do baço, frio no baço. O que significa isso? Agora o paciente piorou. Se o baço, que é o principal órgão da digestão, esfria, o paciente pode ter calor no estômago. Aí vem, já tratei diversos, centenas de pacientes com esse quadro. Esofagite, hernia de ato, gastrite, úlcera, regurgitação, má digestão e várias outras. O frio no baço pode levar ao calor do estômago. São dois que trabalham de forma interdependente. A víscera do estômago e o órgão baço, de mãos dadas. Então, é muito comum. O frio no baço gerando alterações digestivas, um pouquinho mais, diarreia, apatia fica extrema, a sonolência agora é enorme, a dor de cabeça é muito pior. Ok? E esse adoecimento fica muito em conjunto com o segundo órgão para que você compreenda um pouquinho mais a medicina chinesa. O coração, monarca dos órgãos, o imperador. Deficiência de energia do coração é a deficiência da função dele. Levando a quê? Vamos lá. Ansiedade extrema, porque o coração para a medicina chinesa controla a mente, impulsiona o sangue, controla todos os vasos sanguíneos, então a tensão dos vasos está diretamente ligada ao estado mental. Sabe? Aqueles pacientes estressados que pensam muito, têm dificuldade de se organizar, são extremamente confusos. É uma pena. A energia do coração é cada vez mais consumida. Então, deficiência de energia é não manter a função mental harmônica. Ansiedade, o coração controla o calor do corpo inteiro, então o paciente sente muito calor, principalmente à noite, insônia, palpitação. E aí, pode haver aí uma normalidade no exame. Ainda não tem nenhuma alteração, é o mais comum. O paciente continua nesse padrão, ansioso, preocupado, dormindo tarde, confuso. E aí, gera deficiência de yin do coração. Agravou. Yin é a estrutura física, é a matéria, são os líquidos, é o que resfria o corpo. Deficiência de yin significa que o corpo aqueceu. Deficiência de yang significa que o corpo esfriou. Bem básico aqui pra você. Deficiência de yin do coração aumenta a sensação de calor, sudorese noturna. Agora, além da palpitação, o paciente pode ter arritmia, taquicardia, a ansiedade é muito maior, o que gera aí uma grande insônia. E agora, eu tenho uma desarmonia do coração e baço. Deficiência de yang do baço, com yin do coração, muito comum hoje. Cinco exemplos de enfermidade. Insônia, agora mais grave, gastrite, crônica, arritmia, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, tá ok? Insônia, arritmia, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, um pouquinho mais gastrite, agora crônica, que o paciente não consegue se alimentar bem, a cada dia tem mais regurgitação, náusea, enjoo, e por último, diarreia crônica, com crise extrema de pico hipertensivo, palpitação e sensação de pressão no peito. Muitas vezes o exame ainda tá normal, o que é uma lástima. Outras vezes já começam aí as alterações na matéria, no hemograma ou em qualquer exame do órgão coração. Agora, pra começar, se você conhece a energia, as funções dela, exatamente como esses canais agem, você já tem uma porta aberta pra tratar o seu paciente, pra bloquear a enfermidade e principalmente pra orientá-lo com total segurança. Vamos fechar esse vídeo com orientação? Então anota aí e deixe pra mim aqui qualquer dificuldade. Pra fortalecer o baço, vou dar aqui três dicas importantes. Acalmar a mente, orientar aí sol pela manhã, exercício físico bem cedinho, horário fixo pras refeições, o baço odeia gelo e se ele tiver frio com essa má digestão, paciente engordando, ausência de sede e fome, retire o gelo, líquido no almoço, alimentos cruz e derivados de leite. É uma orientação básica pro baço. Mas pra fechar com chave de ouro, vou deixar aqui pra você. Mocha no ponto, baço nove, aí na parte interna do joelho, na direção da parte inferior da cabeça da fíbula, você faz uma linha bem simétrica na parte interna do joelho, dez minutos de mocha. Se você já trabalha com a medicina chinesa, atenção a essas dicas. Se você não trabalha, por gentileza, pesquise, estude pra depois aplicar a técnica, ok? E mocha no bexiga 20, que é o assentimento do baço pra que serve o calor nesse ponto, pra estimular, pra tonificar a função desse órgão. Nutrindo o baço, aumenta a produção de sangue, joga-se aí a circulação pra cabeça, pra produtividade mental, drenos e edemas e trata as enfermidades que foram apresentadas aqui, tá ok? Então, alimentação, mocha, horários fixos e retire todos os alimentos que fazem mal ao baço. Muitas vezes, o paciente adoece não diretamente por não fazer o que faz bem, mas pelo excesso de atitude do que faz mal, principalmente, ligado a hábitos e alimentos. Mais um pouquinho coração pra você. Vou te dar uma dica aqui, tuinar pressão com rotação. Dois minutos no ponto coração três, alegria de viver. É um ponto que harmoniza o coração, vai diretamente nas funções aí pra tranquilizar a mente, tratar a ansiedade, a insônia, a palpitação. Dois minutos de pressão com rotação nesse ponto. Se você faz acupuntura, você pode realizar que é um excelente ponto. Mas se você não faz, não tem problema, pode agir aí com as suas mãos pra já bloquear o processo de adoecimento do seu paciente, tá ok? E além desse ponto, tá aqui pra você. Bexiga 15, é o assentimento, é o ponto que harmoniza o coração, acalma a mente, diminui a palpitação, tranquiliza, induz ao sono. Muito cuidado. Dois minutos, não faça rapidinho. Você vai ver que às vezes esse ponto pode inchar, ficar vermelho, exatamente como essa figura aqui, mostrando que o paciente já precisa muito do seu tratamento. E pra fechar de uma forma que você realmente utilize na sua prática, vou deixar aqui pra você uma sequência de tuinar pra insônia. Uma sequência fantástica, experimente na sua prática, dê um retorno pra mim que você já vai acalmar a mente, diminuir aí todo esse excesso mental, tranquilizando a mente, lembra que a energia que não é gasta volta a ser matéria? Quando a mente se tranquiliza, que é o maior consumidor de sangue do corpo, o excesso mental é um lião pra consumir toda a circulação interna, então, quando a mente acalma, essa circulação que não foi pro alto retorna, volta a ser matéria, nutre os órgãos internos. por isso, a medicina chinesa conhece a raiz de qualquer adoecimento, porque ela conhece uma das substâncias mais nobres do corpo, mais preciosas pra manter a matéria, manter a emoção fluindo bem, manter a mente, chama-se energia. Guarde aí pra cada dia da sua prática clínica essas cinco funções, experimente essas orientações que eu passei aqui, utilize essa sequência de tuinar prontinha aqui no link na descrição desse vídeo e você vai ver a diferença da sua prática, como, através dessas condutas aqui, você pode atuar na síndrome que é a causa de todas as enfermidades que eu deixei aqui pra você. Priorizei esses órgãos porque são órgãos muito lesados hoje em dia. A energia deles está a cada dia sendo mais desgastada e consumida. Deficiência de energia de baço e coração prontinho pra você. Ok? Agora, fez sentido pra você? Algo aqui não ficou claro, Raquel? Não entendi. Parte desse vídeo precisa ser um pouquinho mais explicada? Deixe a sua dúvida pra mim. Tô recebendo muitos comentários de vídeos, mas pode deixar que eu tô me organizando pra responder cada um. Então, se você fez alguma pergunta que tá aí sem resposta eu tô acelerando pra manter esse compromisso com você. Tá bom? Utilize no seu consultório, revolucione a sua prática clínica e seja uma autoridade na sua área. Esse é o objetivo de cada conteúdo colocado aqui. Agora, por gentileza, se algo vai ser utilizado pra você evoluir, mudar a sua prática, pensar de uma forma diferente e principalmente atuar a cada dia no seu consultório ou na sua vida pessoal, leve então, por favor, esse vídeo à frente pra que mais profissionais, mais pessoas consigam ter acesso a esse conhecimento, modificar a sua prática e dessa forma orientar quem mais confia no nosso trabalho, cada um de nossos pacientes. Um beijo bem grande, gratidão eterna e excelente prática clínica.